Foi você que me deu asas pra voar Me mostrou o que é paixão E agora que tô apaixonada Tô me sentindo uma mulher amada Quero sempre ouvir o som da tua voz E agora que eu sou toda sua O seu namoro, a terra e a lua Quero que você sempre esteja entre nós Você é meu beija-flor Quero amor, me dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Quero amor, me dou a minha vida e a minha paixão Você é meu beija-flor Quero amor, me dou a minha vida e o meu coração Você é meu beija-flor Quero amor, me dou a minha vida e a minha paixão E a minha paixão Foi você quem me deu asas pra voar Me ensinou o que amar Foi você quem invadiu o meu coração E mostrou o que é paixão E agora que tô apaixonada Tô me sentindo uma mulher amada Quero sempre ouvir o som da tua voz E agora que eu sou toda sua No céu, no mar, na terra e na lua Quero que você sempre esteja entre nós Entre nós Você é meu beijador Te quero amor Te dou minha vida e o meu coração Você é meu beijador Eu te quero amor Te dou minha vida e a minha paixão E a minha paixão Foi você quem me deu asas pra voar Porque você fez assim com meu coração Eu não te dei um motivo Eu não te dei um motivo, uma razão Ninguém merece viver assim, desse jeito Eu não te dei um motivo, uma razão Eu não te dei um motivo, uma razão Eu não te dei um motivo, uma razão E não esconde o medo da solidão Eu fico rico de amor dentro do meu peito Dentro do meu peito Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Porque traísse eu sempre te fui fiel Eu te daria o mar, a terra, o céu Eu te daria o amor que vem das estrelas Mas você foi tão ingênuo e tão cruel Você comendo a maçã e tomando mel No meu ouvido eu sussurro o nome dela O nome dela Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou E deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou E deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou Ah, 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 ah A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você e não ver Pra ficar bonita essa galera que anda assim Vai rir, amor! E eu chamo por você A noite não dá Que eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Toda a minha vida sem viver No meu primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu E sempre me falou de coisas que eu deixava vendo Mas acho que fui boba e me dei mal Eu hoje estou no desespero total Ó Deus, por favor, me libere Só a galera questionava, vai! Agora eu vou Que eu chamo por você A noite não dá Que eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Toda a minha vida sem viver Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida sem viver Amor da minha vida sem viver Agora eu não posso sair E eu chamo por você E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida sem viver 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 E eu chamo por você Amor da minha vida sem viver Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda meu bem atacar E vamos nos queimar nesse fogo do amor Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda meu bem vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Me dá um pouquinho Que eu já penso em tocar Em você me dá um cheiro E essa noite vai Segura rio Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui no Rio de Janeiro Me mande uma carta Pelo menos pra me contar Que meu coração De saudades não vai aguentar Vai! Volta logo desse bem cantado Não me deixa essa saudade me matar Longe de você eu vivo Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobremesa de queijar Bola de cristal e cartas de ar Só pra ver, além dos teus olhos a mim procura Vou saber que existe outro e em meu lugar Só pra ver, além da foto transmutada em sua cor Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mundo amor Mundo amor Tentando desvendar os seus filhos Ficou forte e temporal De repente, sobre mim, perigoso e fatal Eu te vi como fugir Foi como forte e temporal De repente, sobre mim, perigoso e fatal Eu te vi como fugir Eu te vi como fugir Pois saiozão Pois saiozão Eu sei Eu te vi como fugir E ainda não Jura de amor Jura de amor Logo pelo dia Pois saiozão Eu te vi como fugir 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 Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar Pra um caminho, um lugar Que ainda possa me levar Pra um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração Ele teve o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada, não Oh, baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar? Eu tô aqui há tantas horas Pra te vaqueirar Te toca Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Beijo Um beijo Beijo grudado Demorado Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Um beijo Beijo Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Oh, baby As vezes penso que você está de gozação Naquela noite inventada Pedi pra lua dos amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor Mas não passe de mágica Você desapareceu Ou o encanto se maldito Ou o encanto se perdeu E o meu coração partido Foi só feliz Tentando te encontrar Friando a galera animada A lua me creio A fé me fez que era mal A lua me creio Fiquei sozinha louca Por você, a lua Acreditei Fiquei sozinha louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Pra ficar bem bonito Todo mundo com a mãozinha aqui em cima Pode soltar a música, maestro Assim vai ficar lindo, galera Vai lá Alô, Belém do Paraná Alô, Belém do Paraná Nós dois na mesma cama Te imaginou Dizendo o teu corpo Dizendo o teu corpo Dizendo o que me ama Dizendo o que me ama Imagino o teu corpo Eu vou ficar procurando Feito louca Feito louca por você E quando a saudade E quando a saudade Insiste, insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Tenho o meu coração Te amando E estou mandando a solidão Quando a polícia Agora vocês E tudo isso já Estou mandando Pra sempre dentro dos Meu pensamento Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele novo amor E quando a saudade Insiste, insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu sonho Te amando E estou mandando a solidão E se a saudade E se a saudade Insiste, insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Te amando E estou mandando a solidão Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Hoje descobri Que você tem outra mulher Já desconfiava, mas não queria acreditar Encontrei no carro uma nota de motel Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu soava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não, não quero mais teu beijo, não Não, não quero mais teu corpo, não Estava nojo de você Não me toca, não Não, não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Esqueça, eu juro vou te esquecer Não, não quero mais você Enquanto eu soava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não, não, não Não, não quero mais teu beijo, não Não, não quero mais teu corpo, não Estava nojo de você Não, não me toca, não Não, não quero mais desculpas, não Não, não, esqueça o meu coração Esqueça, eu juro vou te esquecer Não, não me toca, não Não, não quero mais desculpas, não Não, não, esqueça o meu coração Esqueça, eu juro vou te esquecer Não, não quero mais você Quem tem fé em Deus, galera Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Balança de um lado pro outro E canta juntinho com o Banda Calypso Vai lá Estou aqui Esperando você Me prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando 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 Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Dói vocês Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Tantos casais se divertindo Estou aqui me esquecer Vou encontrar um outro Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Direto de Belém e Pará Para o Brasil Cadê você? Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou só esperando Estou te esperando Vai meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Vai galera, siga bem Não faz sentido Não faz sentido E aqui me esquecerá Vou encontrar Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido 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 Quantas vezes me ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você me faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se risou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi por bem bom Vai lá! Maridos e esposas não São diferentes De um casado e namorado Pois meu amor O simples toque de suas mãos Acendei minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me beijando e jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale mais O meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei E me declarei Mas foi por bem bom Maridos e esposas não São diferentes São diferentes de um casal São diferentes de um casal de namorados Mas foi por bem bom Pois meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Pois só duas vezes Pois só duas vezes eu me lembro De você E me beijando e jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você Que eu sou a sua eterna namorada Não vale mais O meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a galera na bola, amor! Tchau, tchau! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci Cheio de paixão O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? Eu chamo por você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo E eu quero ver essa galera cantando com você O meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Grita teu nome Grita teu nome Onde quer que eu vá? Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Você me fez acreditar no falso juramento Eu toda me deixei levar, mas confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Vai! Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Você me fez acreditar no falso juramento Eu toda me deixei levar, mas confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento Mas tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizer sofrer Tu só me fizer sofrer Pago antes do meu querer Me expressou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Eu te deixei Eu te deixei Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Dudu, Dudu, Dudu O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 Dudu Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Dudu, Dudu 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 O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu Fiquei que ninguém vai te amar Dudu 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 Ai meu dedo Ai meu dedo Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abre o seu coração Amo você Que decide perdoar Não aguento mais a solidão Já puxei meu nome no clara da lua Pra todo mundo ver Colei prazer de amor no alto e dor na rua E falei na TV Que eu encostei mas não branquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Te amo Te amo Saída Esse amor É chuva que não passa É amor que não desata O teu amor É o que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho Saída Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abre o seu coração Amo você E decide perdoar Não aguento mais a solidão Já puxei teu nome no clara da lua Pra todo mundo ver Colei prazer de amor no alto e dor na rua E falei na TV Que eu encostei mas não branquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Esse amor É chuva que não passa É flor que não desata O teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho Saída É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho Saída É essa guitarra galera Que com o sucesso da nossa música aparece É ouro que reluz e ilumina a minha vida É ouro que reluz e ilumina a minha vida Você também vai entrar Fechar o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois na praça com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra roubar e pra girar no salão Que essa mança vai mexer com você e com o seu coração Então para não pegar, me dar a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tava lumando agora, eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar, não parar Não para não pegar, me dar a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tava lumando agora, eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar Em Belém do Pará Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o Calibus que chegou para pegar esse sanguinho Com a serão bem vai entrar Fechar o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois na praça com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra roubar e pra girar no salão Que essa pessoa vai mexer com você e com o seu coração Não para não pegar, me dar a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tava lumando agora, eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar, não parar Não para não pegar, me dar a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tava lumando agora, eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar, não parar Eu vou te ensinar O dia passou Da tarde um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor, o cheiro de jasmin Lua, no mar, uma fantasia Sinto o cheiro, o sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor, primeiro Eu quero ouvir Meu primeiro amor, é você Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor, é você Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor, é você Meu primeiro amor, é você Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor, é você 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 Teu cheiro está me levando A loucura 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 A loucura